O carro que a família estava foi arrastado pela enxurrada. As crianças desapareceram no córrego da comunidade São Miguel Cachoeirinha, interior de Pato Branco. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizavam buscas. O bebê foi encontrado no domingo à tarde. No mapa, está em destaque o laranja, exatamente o local onde foram realizadas buscas durante o domingo. O trabalho iniciou por volta das 8 horas da manhã. Iniciamos pelo rio Chupim, achávamos que de repente poderia ter rodado e ido até o rio Chupim, não logramos êxito, então voltamos aqui aonde ocorreu o acidente e começamos tudo novamente. E o corpo foi encontrado aonde deságua o córrego do acidente e deságua no rio Cachoeirinha. E esse, o Cachoeirinha, deságua no rio Chupim. O corpo do bebê, o Nicolas Rodrigues, foi localizado no sexto dia de buscas, bem próximo de onde foi localizado da irmã, Nicole Rodrigues. Entre 15 e 20 metros de onde foi localizado a irmãzinha. Então, nós passamos ali várias vezes pelo mesmo local, então a gente não sabe precisar se ele emergiu ou se de repente o movimento das águas acabou conduzindo o corpo até ali. Em que situação ele foi encontrado ali, tênis? Foi próximo, tem um tronco caído e ele estava próximo a esse tronco. Ele parou próximo ao tronco, tinha também muito resíduo de vegetação, então ele parou próximo a esse resíduo de vegetação, aonde o tronco estava caído. Era um momento muito esperado pela família, muito abalada com o fato por um fim na angústia da não localização. Encontrar os netos é um certo alívio, confirmou o avô. Agora vai parar o descanso nosso e ele está com Deus lá em cima. Agora foi um alívio, né, de encontrar ele. Desde a hora que deu o acidente que eu vim, aquele plano que eles estavam aí, eles não tinham ido para o chupim. Eu teimava com eles, tinha gente que teimava comigo, mas eu dizia que o corpo deles estava ali. E graças a Deus, Deus mostrou que estavam ali mesmo. Como está a família? Passando por um momento não é fácil, né? A família está embalada, né? O pai, né, está tipo que nem depressão, né? Não comia, não vivia ontem e hoje que ele começou a comer, né? Mas o mais forte era o tronco que era eu, né? Que estava concentrado tudo. Eu vinha todo dia e batalhava, o meu gênero está aí, minhas filhas estão tudo aí. Só não trouxeram mesmo, porque não podia trazer, né? Para não... Ele falava para mim que se ele viesse, ele ia se jogar na água, então não deixei mal de vir. O senhor reforça aquele agradecimento à comunidade aqui, que ajudou a equipe do Corpo de Bombeiros. Eu vou agradecer à comunidade, vou agradecer ao Corpo de Bombeiros, àquele rapaz ali, ó. E todos os amigos que acompanharam tudo, a reportagem, tudo, então que Deus proteja todos vocês também, ó, que estavam na busca junto com nós aí, ó. A polícia militar também esteve no local. O IML, a polícia científica, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco. O IML, a polícia científica, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco.